Bem-vindos a todos, meu nome é Harry Zamanovic Estamos agora na classe online de como mudar o seu corpo Minha tradutora aqui é a Andrea Souza Também vamos apresentar a vocês o que nós podemos criar com uma classe de três dias de corpos de Access Consciousness A maioria das pessoas aqui são brasileiras E algumas pessoas de outros países Como França, Espanha, Itália, Japão Itália, Japão, Espanha, França, o que eu já vi aqui Então, Espanha, Austrália E Japão E principalmente brasileiros E vamos explorar juntos o que podemos criar com os corpos E alguém também é do Tahiti Ah, também temos uma pessoa do Tahiti E também minha próxima classe de três dias de corpos no Brasil será em Porto Alegre É na metade do próximo mês, em dezembro É na metade do próximo mês, em dezembro Marcia Elisa, que também está aqui na classe online, é a nossa host Ela está sorrindo, talvez você possa encontrar a sua câmera E nós estamos preparando juntos uma classe mágica em Porto Alegre, no sul do Brasil Estamos preparando juntos uma classe mágica em Porto Alegre, no sul do Brasil E estamos convidando os corpos para criarem conosco, do Brasil e de todo o mundo Para explorar a magia juntos E isso também é motivo por que estamos tendo essa classe online Isso também é motivo por que estamos tendo essa classe online Assim podemos abrir para mais possibilidades com os corpos Assim podemos abrir para mais possibilidades com os corpos A questão é como nós podemos criar com o nosso corpo E eu fiz o título Como podemos mudar com o nosso corpo E assim convidamos a você e a tantas outras pessoas que talvez não estejam tão satisfeitos com o seu corpo e queiram mudá-lo E estamos criando essa classe online juntos E estamos criando essa classe online juntos Então você deve fazer perguntas E temos apenas uma hora Então provavelmente não vamos falar com todos vocês aqui Provavelmente apenas algumas perguntas que serão contribuição para todos nós E com essas classes de corpos E com essas classes de corpos nós estamos abrindo um espaço E os corpos assim conseguimos criar com corpos E é um espaço diferente de onde as pessoas geralmente se encontram É além de separação, é além de julgamento sobre os nossos corpos Quanto você está separado de seu corpo? Quantos julgamentos você tem sobre seu corpo? Quantos julgamentos você tem sobre seu corpo? Quanto você está se separando do seu corpo? E o que são corpos? E se o corpo for uma escolha? E se o corpo for uma escolha de como nós podemos aproveitar mais a nossa vida? E o que se a vida for realmente sobre se divertir? Desculpe, eu não ouvi você, pode repetir? O que se a vida for realmente sobre se divertir? E se a vida for realmente sobre se divertir? Então é para isso que nós podemos abrir mais E é isso que nós estamos fazendo na classe de três dias de corpos de Access Consciousness Então há algumas perguntas? Então alguém tem alguma pergunta? Para o começo? Para começarmos Nós temos uma pergunta no Zoom da Silvia Ela está perguntando qual processo pode fazer você perder peso? Claro, essa é uma pergunta famosa Claro, essa é uma pergunta famosa Eu quero perder peso, eu quero ter dinheiro e eu quero ter um sexo melhor Qual é o processo para cada um disso? Por favor, o professor pode nos ensinar Então, se alguém está mostrando algo Sol, por favor, tire essa tela que está no seu computador Que você está mostrando essa tela para nós O nome é Sol, eu estou pedindo para ela para retirá-lo Mas eu acho que ela não sabe como fazer isso Eu vejo o mouse, como se está movendo Ok 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 So, the question is about losing weight It's also some kind of trigger Harris, hold on Yeah Harris? Yeah Can you hear me? Harris, I'm sorry There is this, no, I can't hear you There is this sound Somebody put a music, or something like that Ok, we need to move more Agora é melhor? Sim, obrigado Então, a perda de peso é um tópico que pode abrir muitas coisas Então, a questão da perda de peso é um tópico que pode abrir muitas coisas E é como, o que aconteceria na sua vida se a sua perda de peso seria bem? O que aconteceria na sua vida se o seu peso fosse suficiente? Então, é o peso realmente um problema ou é algo mais? Então, Silvia, talvez você possa falar no microfone? Ou alguém mais que gostaria de falar sobre o peso? Silvia? Sim Ok Não, a preocupação com o peso é constante, assim, desde que eu me conheço por gente Eu sempre fui magra, mas agora... Espera aí, Silvia, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Since I know myself as a person, like, since a girl, I have been worried about weight I've always been thin, but after I got to menopause, I start to gain weight and that disturbs Pode continuar, Silvia? Então, eu gostaria de saber se, fazendo esse segundo curso que eu estarei repetindo, o curso de três dias de corpos Eu vou compreender essa parte que eu ainda não percebi Minha pergunta para você é, se eu for a segunda classe de corpos, eu vou repetir a classe de corpos Do você acha que eu posso, talvez, poder entender myself com weight melhor? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu posso dizer o que aconteceu em outras classes de corpos e o que nós estamos fazendo isso Eu posso... Eu posso lhe dizer o que aconteceu em outras classes de corpos e como nós vamos trabalhar isso Nessa classe, nós nos abrimos para comunhão com o corpo Então, existem pessoas que queriam perder peso antes da classe Então, existia pessoas que queriam perder peso antes da classe E a classe abriu para eles uma comunhão tão grande com seus corpos que eles não quiseram mais perder peso Eles começaram a adorar o seu corpo e começaram a ficar felizes com seus corpos Isso é um dos alvos da classe, mas eu não posso garantir para você que isso vai acontecer Nós vamos estar trabalhando muito isso e vai depender muito se você escolher isso, se for uma das suas escolhas Ainda que seja um alvo Quando você não tem que mudar qualquer coisa, você pode mudar Mas se você julgar, você não consegue mudar Aquilo que você julga, você não tem consciência sobre aquilo Com essa classe, você vai começar a viver a sua realidade sobre os corpos Você começa a criar a sua própria realidade Que futuro com corpos você gostaria de criar? Que realidade com corpos você gostaria de ter? E você também pode trazer a sua consciência e fazer a pergunta A realidade de quem, de corpos de quem você está vivendo? E tudo isso, como a menopausa, como a menopausa, o quanto disso é de outras pessoas? Como, também, a menopausa precisa ser real ou verdadeira para você? A menopausa precisa ser real ou verdadeira para você? Quando você comprou que a menopausa é verdadeira ou real? Eu gostaria de descriar isso? Em todos os lugares que vocês estão vivendo a realidade de corpos de outras pessoas? E quantos pontos de vítimas e pontos de ordem vocês estão usando para criar o seu corpo? E quantos pontos de vítimas e pontos de ordem vocês estão usando para criar o seu corpo? Você vai destruir e descriar tudo isso? Sim, sempre errado E muitas pessoas param a energia do corpo Muito antes da menopausa, do tempo da menopausa Muitas pessoas param a energia do corpo, eles matam o corpo na infância, quando eles têm poucos anos E muitas pessoas param a sua vida quando têm 22 Isso é a forma como todos nós estamos envelhecendo E isso não precisa ser verdadeiro para você Isso não necessita ser verdadeiro mais para você Então isso também é a forma como todos Quando você parou ou matou o seu corpo? Quando você estava de um ano a oito? Ou três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Quando você parou ou matou o seu corpo? Quando você estava de um ano a oito também? Talvez onze? Talvez onze? Quando você parou de viver quando você estava de 22? E o que você parou de viver quando você tinha 22? Sim, eu posso destruir e descriar tudo isso Sim, todo mundo? Vocês querem destruir e descriar isso, todos vocês? Sim Sim Você pode agora permitir ao seu corpo estar vivo Não é apenas sobre a menopausa Nós paramos de estar vivos com nossos corpos muito antes da menopausa Mas os resultados aparecem mais tarde Os resultados aparecem mais tarde Então, tudo que isso é, você gostaria de destruir e descriar? Tudo o que isso é, você gostaria de destruir e descriar? Sim Eu quero agradecer Tudo o que isso é, você gostaria de fazer E nós estamos vivendo a realidade de outros corpos E nós estamos vivendo a realidade de outros corpos E nós estamos vivendo a realidade de outros corpos Você deve pedir por mais consciência. E para mais a criação única com o nosso corpo. Podemos pedir agora por mais a criação única com o nosso corpo. Todos, vocês podem pedir agora como eu posso ter mais da minha criação única com o meu corpo. E percebam essa energia. E você pode repetir essa pergunta mais vezes. Como eu posso ter mais da minha criação única com o meu corpo? E pergunte mais e repita essa pergunta. Como eu posso ter mais da minha criação única com o meu corpo? Como eu posso ter mais da minha criação única com o meu corpo? Tudo o que não permite isso. Em todos os lugares que você estiver fazendo mimetização biomimétrica, você gostaria de destruir e descrear isso? Sim. 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 Certo. O que é o espaço agora? Então, como está o espaço agora? Vocês percebem a diferença? Silvia, você percebe a diferença? Essa pergunta é para todos. Não apenas a Silvia, mas... Alguém gostaria de dizer algo ou perguntar algo? Alguém gostaria de dizer algo ou perguntar algo? Sim. Haris, temos outra pergunta do chat. Sim. Você pode ler isso em inglês? Sim. Eu gostaria de saber, como posso não perder energia quando as pessoas me juliam? me uh 10 days ago i felt my energy being withdraw from people that would be envious and would judge me for being honest sincere okay do you judge yourself luciana você se julga luciana você pode abrir o seu microfone e luciana are you still here yes she's here yes sorry yes yes i do you do do you like it no i don't do you hate it yes i do okay the first one was yes that you like it okay just 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 a moment luciana você se julga ela respondeu que sim luciana você gosta disso ela respondeu que não você odeia isso ela respondeu que sim go ahead so it's like uh when you said when i asked you do you like it you said no but that that's yes you like it so can you get awareness that you like you get awareness that maybe you can you maybe like the judgments quando eu perguntei para você se você gosta você me disse que não mas era um sim você pode tomar a consciência de que você gosta de ser jogada de julgamento can you repeat five times i hate judgment i hate judgment i hate judgment i hate judgment i hate jordan so all the shih tzu implants expan creating that would you like to anchor in the soil yes 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 right so truth do you like judgments no i don't okay but i i perceive the energy that you like judgment so what if you like it what would happen what would happen what would happen you know the tool what is light is true what is heavy is not true você conhece a ferramenta o que é leve é pesar o que é leve é verdadeiro o que é pesado não é verdadeiro also what is true is more expanded space is bigger space e também o que é verdadeiro é um espaço mais expandido and what is just point of view from before or what is not true is smaller space is here o que não é verdadeiro o que é o ponto de vista fica um espaço menor aqui so when i say truth do you like judgments you like judgments is yes bigger space is bigger space is smaller space então quando eu pergunto verdade você gosta de julgamento o espaço é maior ou é menor você pode dizer eu gosto de julgamento pode dizer cinco vezes eu gosto de julgamento eu gosto de sofrer 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 eu gosto de sofr tudo que você quer descriar é tudo que não lhe permita perceber, saber se ele receber tudo isso, você quer descriar e descriar agora? então como está agora? você tem mais espaço ou menos espaço? mais espaço então você recebe isso agora? sim você pode abrir para mais energia disso que você gosta de julgamentos? você gosta quando as pessoas lhe julgam você gosta quando você mata o mundo deles? você gosta quando você está os torturando? tudo que isso é vez um dozilão você gostaria de descriar e descriar tudo isso? tudo que isso trouxe é tona para todos, tudo que estamos fazendo é para todos sim porque ninguém tem esse tipo de problema é porque ninguém tem esse tipo de problema certo e errado, bom mapa de facto das 9 com os garotos e além e tudo que não lhe permita perceber e receber que você gosta de julgamentos, você gostaria de descriar tudo isso? certo e errado, bom mapa de facto das 9 com os garotos e além sim, isso seria isso certo e errado, bom mapa de facto das 9 com os garotos e além então como está isso agora? e para todas as outras pessoas está diferente agora? está diferente agora? me julgando, me julgando, me julgando, eu gosto quando você me julgando ou também, eu gostaria de ser uma garota suja hoje eu gostaria de ser uma garota suja hoje a pergunta para todo dia pode ser, quão safada eu posso ser hoje? quantas pessoas podem me julgar hoje por ser eu? quantas pessoas podem me julgar hoje por ser diferente? e quantas pessoas podem me julgar hoje por ser imprevisível porque eu sou imprevisível? porque eu sou imprevisível? tudo que você trouxe, você gostaria de destruir e descriar todos? certo e errado, bom mapa de facto das 9 com os garotos e além o que o seu corpo está lhe dizendo agora sobre isso? para a Luciana, mas também para outros você recebe a energia de como os corpos estão felizes? quando você não está tentando se colocar tanto em ordem? quando você tem mais liberdade? e tudo está nos convidando sempre todos os dias a ter mais liberdade, a divertirmos mais então, há mais perguntas sobre a Luciana, talvez você tenha outra pergunta? como eu posso bloquear a inveja de algumas pessoas da família? como eu posso bloquear a inveja de pessoas da minha família? porque eles veem que eu estou feliz e eles simplesmente pressam minha energia e eu posso bloquear a inveja de pessoas da minha família? sim, é similar como... você gostaria ou não? você gostaria? não, eu não... sim ou não? não você pode dizer sim? sim sim e você apenas não está disposta a receber deles? você apenas não está disposta a receber deles? apenas receba deles você pode estar em permissão deles? você pode reconhecer isso? você pode parar de tentar mudá-los? sim você pode parar de tentar mudá-los? apenas reconheça quem eles são e não espere que eles mudem e não crie a expectativa de uma mudança e por que você acha que eles estão errados? é apenas uma escolha interessante o que eles estão criando e ter inveja e essa energia que você está falando é uma energia de contribuição eles estão dizendo a você quão linda você é pode ser isso? você consegue receber isso? sim pode ser reconhecer como bonita você é? você pode reconhecer como bonita você é? Você pode reconhecer que criadora maravilhosa você é? Eu sou. Então, se você realmente reconhece que um criador incrível você é, você ainda tem esse problema de que as pessoas têm inveja? Não, não tem nada. Você ainda tem esse problema de que as pessoas têm inveja? Não. Você ainda não tem esse problema. Você está feliz com isso. Sim. Sim. Você não tem mais esse problema. Você está feliz sobre isso. Existem maneiras diferentes que as pessoas estão dizendo para você que eles gostam de você. Muitas pessoas podem até te odiar. Mas é porque eles gostam de você. E o mais importante é o que você é para você mesmo. E essa energia do que você é para você mesmo é o que está mudando toda a sua vida. está mudando todo o planeta. 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 Wow. Sim. 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 Se você reconhecer a sua beleza. Se você reconhecer a sua beleza. Estou dizendo isso para todos. Estou dizendo isso para todos. Estou dizendo isso para todos. Toda a sua vida está mudando em um momento quando você reconhece a sua beleza. Se você permitir se receber a você mesma, se você permitir que seu corpo receba. Toda a sua vida começa a acontecer diferente, começa a criar diferente. Então, tudo que não permite que todo mundo está contra você e que você não está disposto a receber, você gostaria de destruir isso? Sim. Então, tudo que isso é, que você está contra você e que você não está disposta a receber daqueles que estão contra você e não estou disposta a reconhecer você, você iria destruir e descriar agora? Sim. Então, como você está agora? Estou me sentindo feliz. Você está feliz, você não está apenas me sentindo feliz, você está feliz. Sim. 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 Any mais perguntas? Thank you very much, Harris. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Harris, we have another... Yeah? We have another question in the chat. It's from Sol. She's asking how can she protect her body when certain people pull from you and you get feeling bad, even to the point where you have to go to the bed. And usually she says she doesn't perceive it. Just after when she perceives in her body that's weight, like a lot, it's really heavy. Okay, are you here, Sol? Sol, can you talk? Sol, você está aqui, você pode falar? She's here. Can you talk? See? Sol, Sol, what is in your body? O que está no seu corpo? O que está no meu corpo? How much of other people and how much other energies are already in your body? Quanto de outras pessoas e quanto de outras energias já estão no seu corpo? Muitos. A lot. Okay. So, you can ask who does this belong to? Sol, você pode perguntar a quem isso pertence. And you can repeat also that sentence a few times. E você pode repetir essa sentença algumas vezes. Also everybody here. You can just repeat it. You don't need to... E todos aqui. E todos aqui podem repetir para ter a consciência. Just repeat it a few times. Who does this belong to? Pergunte algumas vezes. A quem isso pertence? A quem isso pertence? Who does this belong to? Who does this belong to? A quem isso pertence? A quem isso pertence? A quem isso pertence? A quem isso pertence? zo, o fogamento matemática terá algum porquê? Sim Yessit What has it been asked? Quanto da energia você está mantendo no seu corpo de outras pessoas? Pouco, muito ou megatons? Pouco, muito ou megatons? Megatons. Ok. Então, tudo que você gostaria de construir, descriar e retornar ao remetente? Sim. Ok. Certo ou errado, bom mal. Pode focar com todos os 9 Coutos, Garotos e Alens? E você pode perguntar agora, que espaço, energia e consciência posso ser? Para ter mais facilidade com o meu corpo? Tudo que não permite isso, você gostaria de construir? Tudo que não permite isso, você gostaria de destruir e descriar? Sim, certo. Então, que energia, espaço e consciência posso ser? Para ter mais facilidade com o meu corpo? Tudo que não permite isso, você gostaria de destruir e descriar? Tudo que não permite isso, você vai destruir e descriar? Sim. E quantas entidades estão no seu corpo? Cinquenta. Quantas? Cinquenta. 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 Quantas entidades estão no seu corpo? Cinquenta. 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 Quem foram vocês antes disso? Quem foram vocês antes disso? Quem foram vocês antes disso? quem você pode ser no futuro e tudo que não permite, todas as bagagens e impressões magnéticas você pode levar com você então como está agora no seu corpo, só mais espaço ou menos espaço quantas entidades estão no seu corpo agora? 20 quantos demônios estão no seu corpo? quantos demônios estão no seu corpo? 15 você pode repetir junto comigo em inglês? todos os demônios vão voltar de quando você veio nunca voltaram para mim, para esse corpo ou para essa realidade nunca voltaram para mim, para esse corpo ou para essa realidade todos os demônios vão voltar de quando você veio não voltaram para mim, para essa realidade não voltaram para mim, para essa realidade e para essa realidade e para essa realidade e todos os demônios vão voltar para mim não voltaram para mim não voltaram para mim nunca voltaram para esse corpo ou para essa realidade nunca voltaram para esse corpo ou para essa realidade Harris, posso traduzir isso para que eles conhecem o que disseram? não, não precisamos, eles sabem ok então você também disse obrigado você também diz apenas obrigado e se dá aterrado bom e ruim bom e ruim se dá aterrado bom e ruim então como você está agora? como você está agora? light onde você está? quando eu te pergunto onde você está? e onde você está? quando eu pergunto aonde você está? eu estou aqui ok a verdade você está longe do seu corpo sim ou não? qual é a energia maior? sim ou não? sim ou não? você está longe do seu corpo sim ou não? sim ok você gostaria de estar presente? sim ou não? você gostaria de estar presente? sim sim ou não? ok ok apenas abençoe Então, apenas abra esse espaço e expanda, expanda, expanda e expanda. Então, como você está? Você está mais presente ou menos presente? Mais presente. Você está agora presente com seu corpo? Estou. Você ainda está voltando para seu corpo? Estou. Sim, estou. Ok. Apenas aproveite essa chegada. Então, com essa energia você não vai ter problemas com a energia das pessoas e todas essas coisas. Então, com essa energia você não vai, agora você vai ajudar a resolver os problemas das pessoas e todas essas coisas. Talvez você também vai gostar. Talvez você também vai gostar. Então, como você está agora? Mais leve. Mais luz. E todos vocês aqui, como vocês estão agora? Mudamos alguma coisa. Eu vejo um golfinho brilhando em águas profundas. Muito feliz. Alguém aí? Então, vocês têm mais perguntas? Então, vocês têm mais perguntas? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Ok. Ok? Um é só sim ou não. Ok? Se esse processo pode ser rodado para os filhos, o processo de entidade? Claro. Claro. Juliana, a resposta para a sua pergunta é sim. Claro. O processo de entidade é para entidades. Você pode rodar ele em qualquer lugar. É para dar mais consciência, mais consciência para as entidades. Então, eles têm escolha. Assim, eles têm escolha. É como dizer para entidades que ainda têm escolha, porque eles esqueceram que eles têm escolha para mudar. Você mostra a ele que existe escolha. Eles podem ter se esquecido que há uma escolha. Você está mostrando isso a eles. Há outra pergunta. André? 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 Posso fazer um decoimento rápido? Alguém? É a Sandra. Sandra está perguntando se ela possa dizer algo sobre isso que foi feito aqui. Sim. Meu esposo está aqui. Ele está ouvindo também o Haris. A aula. Abaixa aí, Marção. E ele estava com uma dor muito forte na perna esquerda e não estava conseguindo andar. Não. Continua, Sandra? E ele estava ouvindo a aula e fez os processos juntos. E a perna dele está normal. Não tem mais dor nenhuma. Ele passou o dia inteiro arrastando a perna e agora está normal. Já consigo até levantar e abaixar. Ele estava ouvindo a aula e estava com essa dor. E ele estava fazendo o processo juntos. Quando você estava fazendo o processo. E agora os seus braços estão voltando ao normal. E ele pode caminhar. E ele gritou de trás. Eu posso subir e subir agora. E durante todo o dia ele estava com muita dor. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Você está vindo para Porto Alegre? Ele está vindo para Porto Alegre, Sandra? Marcelo, você vem a Porto Alegre? Não posso... não sei, não. Não sei. Não sei ainda. Ok. Você gosta da sua nova vida mais agora? Você gosta da sua nova esposa mais agora? Sim. Nós fizemos um bom trabalho. Fizemos um bom trabalho. Sim, com certeza. Sim, claro. Estão falando que eu tenho 15 anos de idade por causa do rosto. As pessoas estão dizendo que ela está 15 anos de idade por causa do rosto. Claro. E você está dizendo a eles não vão para essa classe de corpos. Porque se você vai, você vai matar o seu futuro. Você sabe, vai mudar o seu futuro. Isso não vai mudar o seu futuro. Porque as pessoas estão muito felizes. Porque as pessoas estão muito felizes quando elas têm... Porque as pessoas estão muito felizes quando elas têm... Você muda todo o seu futuro. Você muda todo o seu futuro. Você não apenas parece 15. Você tem 15. Você não apenas parece 15. Você tem 15. pergunta do seu marido. Pergunte para seu marido. Pergunte para seu marido. o que? o que nós fazemos quando nós vamos comer compulsivamente como um compulsion? como quando nós não vamos comer consciously? sim, como quando nós vamos comer e não podemos parar de comer como um addiction ok, como você está tentando não ser aware de algo em sua vida? Ana Paula, se você está aí, a pergunta é você está tentando não ser consciente de alguma coisa na sua vida? você está percebendo demais outras energias? o seu corpo é demais? o seu corpo está vivo demais? o que você não está disposta a ser ou a perceber com o seu corpo? tudo o que isso é, você vai destruir e descriar? e o que se isso for alegria e felicidade? tudo o que isso é, você vai gostar de destruir e descriar? você também pode perguntar por quem eu estou comendo? pode ser por alguém pode ser por mais alguém pode ser por entidades pode ser por animais e tudo o que isso é, você gostaria de destruir e descriar? isso também pode ser por vidas passadas tudo o que isso é, você vai gostar de destruir e descriar? sim certo, não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim certo e errado, bom, pode ser por 9, com os garotos e além então, qualquer coisa mais? você gostaria de perguntar? o que você gostaria de perguntar? Luciano, Luciano, put a question in English for you ele está perguntando, por que temos entidades? é porque nós permitimos receber e permitimos que eles permaneçam em nossos corpos? é a nossa escolha? tudo é a nossa escolha, tudo é a nossa criação tudo é a nossa escolha, tudo é a nossa criação eu não fiz a pergunta em português, só um momento ele perguntou por que nós temos entidades? é porque nós nos permitimos receber e permitimos que eles fiquem nos nossos corpos? isso é a nossa escolha? go ahead, Harris então, a maioria das pessoas não estão dispostas a estarem presentes no seu corpo muitas pessoas não estão dispostas a estarem presentes no seu corpo e eles estão usando entidades, demônios e solidificações dessa realidade ponto de vista de tudo que estamos pegando nos nossos corpos então não estamos tão presentes e muitas pessoas estão usando pontos de vista, solidificações dessa realidade e estão colocando isso em seu corpo e não ficam presentes também a vida no passado foi estúpida, não foi boa o suficiente para você se não tinha tantas possibilidades legais, por que você se permitiria ficar presente no seu corpo e na sua vida? com essas possibilidades nós estamos abrindo para uma vida que é apreciativa de se viver estamos abrindo para possibilidades em que você estaria interessado em estar presente no seu corpo e antes disso não existiam tantas possibilidades à sua volta e agora nós estamos pedindo para elas e nós já estamos criando elas e com a classe de corpos nós criamos elas realmente nós criamos um espaço e com a classe de corpos nós criamos um espaço que faz com que valha a pena e a vida antes não valia a pena viver e nós estamos mudando isso agora estamos mudando isso agora e com tudo isso na classe de corpos e tocamos tudo isso na classe de corpos com toda essa presença de energia com toda essa presença de energia com diversão praticando o futuro que nós gostaríamos de criar nesse planeta e para esse futuro você vai começar a querer estar presente no seu corpo e aproveitar a vida e também é o tempo em que outras energias e solidificações dessa realidade podem ir porque você não precisa mais disso você não precisa se esconder mais e tudo que isso trouxe à tona você gostaria de destruir e descriar? sim, vezes um dozilhão sim, vezes um dozilhão sim você está errado, bom, mal, pate-pate aos 9 cultos, garotos e alins como você está agora? sim? como vocês estão? Angie está perguntando se nós tivéssemos outra classe como workshops além da classe de corpo sim, mas... eu não entendo a pergunta qual é a pergunta? se nós tivéssemos apenas a classe de 3 dias de corpo ou se tivéssemos outra classe ou outra classe além da 3 dias de corpo em Porto Alegre? em Porto Alegre sim, no momento é apenas a classe de 3 dias de corpo até o momento, nesses 10 segundos apenas a classe de 3 dias de corpo e eu normalmente sigo energia em lugares diferentes então, algumas vezes eu vou ter trabalhos então, algumas vezes eu vou ter trabalhos, vou ter workshops noturnos e algumas vezes eu também tenho sessões pessoal como SOP e coaching e outras vezes eu tenho sessões pessoais como SOP e coaching e a classe de 3 dias de corpo é muito grande e é muito grande e é sobre tudo não é apenas sobre a física e muito mais a classe de 3 dias de corpo é tão grande e é tão linda que é muito mais não é só é sobre a vida toda não é apenas sobre o corpo físico porque o corpo não é apenas o corpo físico o corpo é toda a vida é o corpo físico é o corpo físico e nada é separado e nada é separado e nada é separado é tudo é todo é a encarnação e nada é separado Então, não é apenas o corpo físico é tudo, é todos então nas classes de corpos nós estamos mudando tudo também mudamos relacionamentos negócios tudo é parte da classe de 3 dias é o seu corpo basicamente nós estamos tendo outros workshops porque essa classe é tão grande e intensa sim, alguma mais perguntas? sim, Camila perguntou se você tem algum processo de processo de casamento ele disse que ele ia fazer uma piada e eu tinha certeza porque eu estava ouvindo a piada na minha cabeça algumas pessoas também se tornaram por fazer apenas um ou dois clearings no Facebook então eu não sei algumas pessoas ficam grávidas apenas por fazer um clearamento ou dois eu fiz um ou dois clearings para uma pessoa no Facebook e a pessoa ficou grávida eu não sei o que eu estava fazendo talvez fosse o Espírito Santo uma das coisas é você realmente receber a consciência de que você está escolhendo isso e isso é uma das coisas que nós ajudamos na classe de corpos é criar um espaço diferente como você realmente gostaria de estar grávida? sim ou não, Camila? é sim ou não, Camila? sim 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 ok, então você pode dizer não? você pode dizer não não ok, o que é maior? o que é maior? sim ou não? sim 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 então, como como quando você diz não, você está segurando a energia você não se permite ser o não você não precisa entender a pergunta, só diga é sim ou não? sim ok tipo, você deveria ter bebês tipo, você deveria ter bebês ok então, quanto mais criação você pode deveria ser ou ter? você percebe a energia que você tem que fazer isso? quanto mais criação você tem que fazer isso? quanto da sua vida é o que você deveria fazer isso? e quanto da sua vida é a sua criação? e você não pode ter bebês agora porque você não quer? você está apenas fazendo de conta que você quer fazer o que você tem que fazer você quer ter o bebê na vida que você está vivendo agora ou numa vida diferente? você quer ter o bebê na vida que você está vivendo agora ou numa vida diferente? você quer ter o bebê nessa vida que você está tendo agora ou numa vida diferente? sim ou não? agora ou não? agora ou não? o que é essa vida? o que é essa vida? você consegue ter o que você está vivendo agora ou numa vida diferente? você consegue perceber essa vida como é do seu jeito? você consegue perceber essa vida como é do seu jeito então você não pega mais as coisas de outras pessoas? sim então em todas as formas que você está tendo os caminhos e os modos dos outros em vez de ser o seu jeito, a sua forma, a sua... o seu único, você vai decidir descriar agora? vamos todos fazer um, dois, três e separar todos vamos fazer um, dois, três e destruir em todos os lugares onde nós estamos vivendo a vida de outras pessoas e em todos os lugares onde nós estamos seguindo os outros ao invés de criarmos o nosso corpo em todos os lugares em que estamos vivendo aquilo que deveríamos em vez de a nossa maneira então você percebe a energia de quanto a projeção de outras pessoas está em você? você percebe a energia de quanto a projeção de outras pessoas está em você? você percebe o quanto isso está projetado em você e no seu corpo? então vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e no seis um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco e um, dois, três, quatro, cinco Estão seguindo a nossa consciência, o nosso saber. O nosso saber na criação. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Harris? Sim? Como você está fazendo os números, Angie disse que já tomou duas classes de corpo. Mas ela está amando você. E ela gostaria de tomar sua aula também. Se você puder fazer uma contribuição para que possamos vir ao Porto Alegre e estar com você. Sim, você já está em Porto Alegre. Sim, eu estou. Eu só estou traduzindo para ela. Sim, mas eu estou dizendo também para ela. Ah, ok. Desculpe. Ele está dizendo para você, você já está em Porto Alegre, Angie? É apenas uma pequena escolha. É apenas uma pequena escolha. É apenas uma pequena escolha. Quando você criou alguma coisa grande? Tudo o que isso é, você gostaria de destruir e descriar? Sim. Você é aterrado, vamos ao pate-pate das nove cultos garotianenses. Então, e algo com Camille. Então, você recebeu a consciência da Camille? 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 Sim, Camille. Se você criou mais de sua vida, sua maneira única, é mais divertida para você ter um bebê. Criar mais da sua vida, a sua forma única, é mais divertida para você ter um bebê. Você consegue sentir essa vida? Sim. Então, isso é você. Então, isso é você. Você consegue dividir mais essa energia com seu corpo? Você consegue dividir mais essa energia com seu corpo? Sim. Sim, sim. Em todos os lugares que você está usando os julgamentos e que é mais difícil para você gostar do seu corpo e de você, você vai destruir e descriar isso? Sim. Sim. Você é aterrado, vamos ao pate-pate das nove cultos garotianenses. E se você abrir para a sua felicidade, para a sua magia com seu corpo, você pode criar qualquer coisa. Como, isso é onde você vai ter um sim sobre o bebê. É a energia do sim. E quando você está vivendo a vida de outras pessoas, você está infeliz. Quando eu te perguntando se você gostaria de ter uma criança, a energia diz não. Se você percebe isso, quando você está infeliz, você não quer ter uma criança. Sim. Você percebe isso? Você percebe isso, Camila? Sim. Então, é mais sobre a escolha de receber de você, de reconhecer a sua magia. Para parar de viver a vida dos outros. Para parar de viver a vida dos outros. Então, tudo que não é permitido, você gostaria de encarar a sua magia. Sim? Sim? Sim. Não há mais perguntas. Tem mais perguntas? Mais alguma pergunta? Nós temos mais perguntas no chat. Você tem mais perguntas no chat? Então, o que podemos dizer para a final de essa aula de aula? O que podemos fazer para a final de essa aula de aula? Ou podemos colocar todas as perguntas em uma pergunta ou algo? Ok. O que podemos fazer para receber mais? Para ser mais presente em nosso corpo e expandir mais? E o que podemos fazer mais contribuir para receber? E eu posso dizer uma coisa para a final de essa aula de aula online? Como, o que você se permite ser, você pode receber. Então, permite-se ser tudo isso. Receber é parte do ser. O quanto mais você se abre para o receber, é mais abrir para o seu saber. O que você sabe? Saber é a informação mais simples. Saber é a informação mais simples. É a mais rápida e a mais fácil. É a mais rápida e a mais fácil. O nosso saber é o tempo todo aqui. O que nós sabemos é o que queremos para o seu saber. O que é o seu planeta todo o tempo. O que é a vida, o que é o seu caminho, você sabe isso todo o tempo. O que é verdadeiro para você, você sabe isso todo o tempo. O que é verdadeiro para você, você sabe todo o tempo. E você está ignorando isso o tempo todo. É uma informação muito simples. Tudo é muito fácil. E nesse universo de saber, não há mais problemas. E isso pode ser realmente um problema. Isso pode ser realmente um problema. Como abrir para o universo onde há problemas, pode ser um problema enorme. Se abrir para esse universo pode ser um grande problema. Em estar no universo do saber. Porque o seu cérebro e a sua mente não sabem como ser. Ele é estúpido. Então, a sua mente tem que assumir o controle agora. E apenas toque nisso. No seu saber. Se você for uns passinhos à frente. E você for cinco passos à frente no seu saber. Você sabe tudo. Cada passo mais e mais. Cada passo mais e mais. Todas as informações estão aqui. Tudo que pode contribuir para você e para a sua vida está aqui. Todo o universo gostaria de contribuir para você todo o tempo. Todo o universo gostaria de contribuir para você todo o tempo. Tudo é como um abraço caloroso. Tudo é como um abraço caloroso. E apenas dê alguns passinhos à frente. Vá tanto para a frente no seu saber que não há caminho de volta. É como se você estivesse dentro de uma grande gelatina. E não há uma forma de voltar para a sua vida passada. E isso vai tão à frente e para a direita e para a esquerda e para cima e para baixo. E aí você se esquece da sua vida passada. Dos caminhos da sua vida. Então, em todo lugar que você esteja em julgamento e você pensa que há algo errado, você vai destruir e descrear isso? Sim, está errado com o mapa de pactos, não fica com os garotos e além. E nós não nos lembramos quem perguntou essa pergunta. E nós não nos lembramos quem fez a pergunta. Que pergunta era? Não há passado mais. É como se essa classe online fosse só por cinco minutos. Então, obrigado, gratidão. Então, obrigada, gratidão. Vejo vocês em breve. Aproveite a sua vida agora. Vejo vocês em Porto Alegre ou em algum outro lugar, talvez. Vejo vocês em Porto Alegre ou em algum outro lugar, talvez. E me fale o que está acontecendo depois dessa classe online. E me fale o que está acontecendo depois dessa classe online. Ok, obrigado, gratidão. Obrigada, gratidão. E vocês podem todos dizer... Obrigada, gratidão. 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 O que é isso?